E aí galera, é pressão do Brasa, Emerson Bikes, Emerson Barbosa falando. Aqui a gente tá em Nova, Penhasco, Zilbira, eu totalmente esqueci esse nome, Penhasco Branco, White Clips. Muito chuva, muito lindo, opa! Ó, lá na frente, agora a gente vai pra lá. Tchau, obrigado! Olha assim, olha aqui, olha aqui! Cris, vem pra cá!